É isso aí galera, Arthur aqui da AP Games de volta! Vídeo aí especial porque hoje é dia 7 de junho de 2017, dia do jogo 3 das finais da NBA temporada 2016-2017. As finais aí que são o tirateima entre Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers. Por enquanto a série está 2 a 0 para o Golden State Warriors. No dia 1º de junho o Golden State venceu por 113 a 91. No dia 4 de junho a vitória foi por 132 a 113. E aí os cestinhos desta partida. Kevin Durant marcou 33 pontos, Stephen Curry 32 pontos, LeBron James 29 pontos. 14 assistências de LeBron James, 11 de Stephen Curry e 7 de Kyle Irving. 13 rebotes para Kevin Durant, 11 rebotes para LeBron James, 10 rebotes para Stephen Curry. Não sei se vocês notaram ali, mas aconteceu um triple-double de LeBron James. E o que isso significa? Este foi o oitavo triple-double de LeBron James nos playoffs da NBA. O que significa que ele empatou com o Magic Johnson. E os dois aí são os dois maiores marcadores de triple-doubles em playoffs da NBA. Só que nesta partida também tivemos triple-double de Stephen Curry. 32 pontos, 11 assistências e 10 rebotes. Um monstro também foi Stephen Curry nesta partida. O Cleveland tentou desta vez equilibrar a marcação, fechando tanto a linha de 3 pontos como as infiltrações, mas o volume de jogo do Golden State para esta partida estava monstruoso. Kevin Durant e Stephen Curry estavam possuídos, só falando assim. Porque o volume de jogo deles, a velocidade, o jogo de transição, numa velocidade incrível, do início ao fim. E pelo que eu andei observando aí, sempre o terceiro quarto é o quarto chave do Golden State. A maioria das equipes não consegue manter esse jogo de transição, essa definição rápida das jogadas, por todo o tempo. E eles, no período 3, quando a maioria das equipes dá aquele declínio, eles mantêm o ritmo, mantêm o jogo de transição. E é aí que eles fazem muito a diferença. É um baita time o Golden State. Será que dessa vez teremos como no ano passado? No ano passado, o Golden State abriu 3x1 e o Cleveland buscou forças nas mãos aí de LeBron James e conseguiu virar a série para 4x3. Em Cleveland, o pessoal diz que acredita. Mas vamos ver, né? O jogo 3 é um jogo chave. Ano passado, o Cleveland venceu este jogo 3. Estavam perdendo também por 2x0. Venceram o jogo 3, perderam o jogo 4 e aí o Golden State abriu 3x1. E daí para lá só deu Cleveland. Vamos ver se a história se repete ou se o Golden State encaminha aí para uma varrida nessa final. Eu, particularmente, não acredito que vai acontecer isso. Eu estou torcendo para que não aconteça, porque eu queria ver essas finais até o jogo 7. Mas o volume de jogo do Golden State está sendo um avassalador. Está sendo muito complicado. E vocês podem ver aí, o LeBron não está jogando mal. Ele está fazendo baitas partidas. E o Kyle Irving poderia, eu esperaria um pouco mais dele. O Kevin Love, ele pega bastante rebote e tal, mas também esperaria um pouco mais dele. O problema é que o Cleveland não está ajudando muito ao LeBron. E ele sozinho, dessa vez, não vai dar conta. Acho muito complexo que ele dê conta sozinho e leve esse time aí sozinho para essa arrancada rumo a mais uma virada espetacular. Desculpem aí os torcedores do Cleveland, mas se for dessa maneira, eu acho que vai ser muito difícil. Então vamos assistir a partida mais tarde, às 10 horas, na ESPN. a transmissão do jogo. E eu aguardo vocês, tá? Compartilhem aí o vídeo se vocês gostaram. Deem like. Comentem o que vocês estão achando dessas finais. Quem vocês acham que vai vencer, né? E se inscrevam no canal, aqueles que não foram inscritos ainda. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo. Vamos assistir a partida mais tarde. Valeu! Tchau! 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 Tchau!